Olha o sem terra correndo, comida! Vai sem terras, comida! Olha o sem terra correndo, olha o movimento sem terra. Olha o MST andando aqui, olha. É o MST, Douglas. Cortador de boia fria. Boia fria. Esse daqui é o comandante dos boia fria, o que você me diz? Qual que é a reivindicação aqui do sindicato? Meu facão tá cego, não corta nada. A cana é muito difícil de cortar, não tacaram fogo direito. Aí moço, eu tô sem comer faz dois dias porque a minha mamita azedou. Vocês reivindicaram alguma terra aqui pra vocês? Vocês conseguiram? Eu sou câmera, vai. Conseguimos. O que vocês reivindicaram aqui na cidade? Conseguimos aqui na cidade um lugar pra gente parar, duas redes, uma árvore. Você tá comendo bem aqui na cidade? Não, estamos comendo nada, estamos com fome faz três dias já. Faz três dias que você tá comendo? Estou com fome. Meu Deus do céu. Não estamos passando bem não moço, nós estamos com diarreia, vômito e muita febre. E aquele pessoal ali na frente, ali, da sua família? Ele é o sem terra, moço. Ele é o que faz barulho. Aquele ônibus ali é a sua casa? É a nossa casa, é o que leva nós pro serviço, moço. Leva nós. É o furo de banheiro, moço. É o que faz as coisas que a gente tem que fazer. E esse daqui é mais um movimento do MST Pinga Fogo.